Educação, presente, esportes, presente, cultura, presente, respeito, presente. Uma cidade que cuida, protege, respeita as suas crianças é uma cidade mais humana e que constrói um futuro melhor. Teresina, melhor educação pública entre todas as 27 capitais brasileiras. E uma escola que oferece muito mais que conhecimentos. Abraça, inclui, incentiva, desenvolve, forma pessoas melhores. Eu me orgulho demais para o meu neto estudar nessa escola, porque é uma escola de qualidade. Os professores também são de ótima qualidade. Você ter a oportunidade de ter o seu filho de estudar na escola pública, gratuita. E nessa qualidade, é de uma bênção para todo mundo, né? Estou certo de que estamos construindo uma geração muito melhor nas nossas escolas. Nossas crianças e jovens estão sendo preparados, não apenas para serem bons profissionais, mas, sobretudo, bons filhos, bons cidadãos. Eu sou fruto da melhor educação pública do Brasil. Eu sou fruto da melhor educação pública do Brasil. Eu também sou fruto da melhor educação pública do Brasil. Pablo, medalha de prata na Olimpíada Internacional de Matemática. Um dos poucos brasileiros na elite mundial da matemática. Pablo é parte do nosso orgulho de ser teresinense. Vamos ampliar e fortalecer os espaços destinados aos esportes, ao lazer e à cultura para as nossas crianças e jovens. Teresina, cidade para as crianças. É o programa de Kleber para que nossa cidade ofereça espaços mais seguros e acessíveis para as crianças. Desde a urbanização do entorno das escolas, ciclovias, calçadas, parques, equipamentos esportivos e culturais. Vamos fortalecer as ações de prevenção, como os programas de vacinação e a saúde na escola. Desde o acompanhamento psicológico ao desenvolvimento adequado da criança. Nós cuidamos da criança antes mesmo de ela nascer e acompanhamos todas as etapas do seu crescimento. Eles ainda não podem fazer escolhas. Somos nós que fazemos por eles. Por isso, dia 15 de novembro, mais que escolher o melhor prefeito, nós vamos escolher o melhor futuro. Por quatro vezes, Firmino recebeu o prêmio de prefeito amigo da criança. Vamos trabalhar para que Teresina sempre mantenha este reconhecimento. Serei um prefeito amigo da criança. Conto com seu voto. Kleber tem compromisso com os que mais precisam de atenção. Vai cuidar muito bem da nossa gente. Para prefeito, peça o seu voto. Kleber 45. Seu olhar é pra quem precisa mais De um amanhã de paz E uma vida melhor As crianças me ensinam muito. A gente se entende. Tenho uma neta que me pega distraída e faz fotos minhas. Ela quem fez essa foto com meu cachorro, o Pop. Perturbador da ordem pública E ainda publica nas redes sociais. Fazer o que, né? 45, vamos seguir em frente Kleber é gente da gente É nele que eu vou votar Kleber, um beijo da sua bochecha Mua! 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 Mua!